Sabor com saúde, esse é o meu lema, fazer comida que encanta, perfumada, aquela gastronomia que utiliza alimento orgânico, limpo, que tem um impacto positivo no seu corpo e no planeta. O programa é que a gente traz o ingrediente, desvenda junto seus benefícios e faz comida com muito sabor e saúde. O Alimento Perfeito, com Renato Calef, segunda, 9h30 da noite, só no Sabor e Arte.